O que é a garganta? Mas ele morreu e eu voltei, tô aqui e eu tenho certeza que a gente pode recomeçar Você devia ver a confusão que eu arrumei no avião Eu levantava, começava a falar com todo mundo, contava piadas Pedia um café, pedia uma água, pedia sei lá o que Eu deixei as comissárias de bordo loucas Olha aqui, Luiza Eu sei que eu não respondi nenhum dos seus e-mails Eu sei que acabei de invadir sua casa, sua vida, seu quarto Mas eu não vou pedir desculpas Eu vou pedir só pra você desamarrar essa cara Falar que me ama e que quer que eu fique Pode ser?